A Comissão de Meio Ambiente discutiu o planejamento da quarta e última audiência pública que vai discutir a formação do pré-comitê da Bacia do Rio Itapecuru. Ainda neste mês, a audiência vai ser realizada na cidade de Coroatá. Nós decidimos que pela logística com relação ao Baixo Parnaíba e a aptidão e acolhimento do quarto município da reunião, nós decidimos fazê-la nessa cidade. Esperamos aí concluir todos os trabalhos, assim como foi planejado no início da apresentação do plano de mobilização na primeira audiência em São Luís, que faríamos três audiências pelo interior do Estado. Já fizemos em Caxias, fizemos em Colinas e agora vamos finalizar no Baixo Itapecuru, na cidade de Coroatá. Esperamos contar com a participação de todos. A partir de agora, a gente já vai começar a estartar todos os convites, as pessoas interessadas e esperamos fazer uma última audiência muito grandiosa, assim como tem sido todas as outras, para finalizar esse processo de mobilização pelo interior do Estado e apresentar a proposta ao Conselho Estadual de Recursos Hídricos para que a gente possa estabelecer e implantar o pré-comitê da Bacia do Rio Itapecuru. Depois do recesso parlamentar, marcado para começar no dia 15 de julho e terminar em agosto, a comissão vai dar continuidade à criação do pré-comitê da Bacia do Rio Itapecuru. Nós estamos discutindo com a nossa consultoria técnica, acreditamos que em 30 dias, após a última audiência, a gente consiga apresentar a proposta para o Conselho Estadual de Recursos Hídricos. Daí, obviamente, no segundo semestre, fazer essa apresentação, dando em vista que a casa entra de recesso no dia 15 de julho.